Olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui trazer na prática a automação simples de um sistema de energia solar. O básico, automação simples por computadora. Fizemos aqui no laboratório uma simulação de um sisteminha de energia fotovoltaica. Temos aqui uma bateriazinha de moto, simulando aí nosso banco de baterias. Ela está com 12.33. Deixa eu ligar aqui. Pronto, 12.33. Um amperimetrozinho para, nesse momento, estar medindo só a corrente de consumo em vazio do inversor, que é em torno de meio amperes. Fiozinho fininho, por quê? Porque a carga que a gente vai ligar aqui na nossa contatora, simulando a nossa residência, é bem fraquinha. 40 watts. Então, coisa de 2, 3 amperes, só para alimentar esse inversor, já é suficiente. E aqui, para a gente entender o funcionamento básico de uma automação por contatora. Já tem a aulazinha aí no canal sobre a ligação, mas vou repetir aqui de forma rápida. Essa entrada aqui, do meio, essas duas fases aqui no meio da contatora, representa a concessionária. A fase e o neutro da concessionária. Nessa contatora, esses dois contatos aqui do meio, eles já estão ligados. É o normalmente fechado. Independentemente de alimentação da bobina, ela já está passando a corrente diretamente aqui para a saída. E na saída, a fase 1 da rede e a fase 1 do inversor, elas são jampeadas. Fase 1 da rede com fase 1 do inversor. Para que na saída sempre tenha a voltagem da rede ou da concessionária. Da mesma forma, a fase o neutro da concessionária ou fase 2 e o neutro do inversor ou fase 2 estão jampeados. Fase 2 do inversor, fase 2 da concessionária, fase 1 do inversor, fase 1 da concessionária. Ligados e saindo. Aqui está pegando fase 1 da concessionária e ou inversor. E aqui fase 2, o neutro do inversor ou da concessionária. E aí, saindo para a nossa casa. Nessa contatora aqui, a bobina é aqui embaixo. Ela representa aqui o A1 e o A2. Essa bobina está sendo alimentada com uma das fases do inversor e a outra ponta da bobina com a outra fase ou neutro do inversor. Essa é a configuração direta. Nós vamos ver aqui. Essa tomada aqui representa o normalmente fechado, que é a ligação que vai direto para a lâmpada. Vamos testar aqui, ligar na energia da concessionária, só para vocês verem que já vai passar automaticamente. Aí, ligou na concessionária, está aqui sendo alimentada pelo normalmente fechado e indo direto para a casa, a lâmpada simulando a casa. A outra tomada, que é nessas pontas aqui da contatora, no contato 1 e 3, é o que estão normalmente abertos. Para ela alimentar a lâmpada, eu vou depender da bobina fazer essa comutação. E a bobina tem que ter energia. Então, ela só vai passar para a lâmpada quando receber energia aqui do inversor. Vamos simular agora. Ligar o inversor. Ligar ela no inversor e ela vai acionar a bobina da contatora e enviar energia para a lâmpada. Pronto. Veja, o inversor alimentou os normalmente abertos, porém, a bobina foi alimentada com a energia do inversor, comutou, fechou e ela transferiu a energia aqui para a nossa casa. E é o que vai ocorrer agora nessa automação simples. Vamos lá. Vamos deixar agora a energia da concessionária ligada. Ligamos aqui a concessionária. E vamos deixar a nossa energia da produção fotovoltaica do inversor também aqui já alimentada. Na hora que a gente colocar no inversor, que ela alimentar a bobina, ela automaticamente vai desligar a energia da concessionária e vai alimentar a casa com a energia do nosso inversor. Veja. Viu que foi muito rápido, a comutação muito rápido, quase que você não notou na lâmpada. Vamos só dar uma verificadinha. Está consumindo aí nosso inversor 2.77 amperes da bateriazinha. Como é uma bateriazinha de moto fraquinha, está aí, abaixou para 11.9. Menos de 3 amperes. E aí a casa está sendo alimentada com energia no momento agora do inversor. Acabou a energia do inversor, o que é que ele vai fazer? Vai deixar a casa sem energia? Não. Ela vai transferir automaticamente para a concessionária e você vai notar a comutadora desarmando. Pronto. Desarmou a chave comutadora, manteve a casa com energia. Esse é o princípio básico de uma automação por contatura. Bem simples. As próximas fases a gente vai colocar o relé de retardo, colocar a plaquinha para fazer esse procedimento quando baixar a voltagem do banco de baterias e alguma outra configuração mais avançada. Esse aqui é só para mostrar o básico de como funciona. E no próximo vídeo será o inverso. Como colocar o nosso sistema de energia fotovoltaica como no break. para alimentar a casa justamente quando faltar energia. Valeu pessoal!